Aqui gente, a maioria dos cachorros Eles ficam Aqui no Hort Dog, a maioria deles Aí eles ficam pra ver se As pessoas dão alguma coisa pra eles Tá vendo? Entendeu? Aí é por isso que os bichinhos Eles ficam lá na intenção de alguém dar algumas coisas De vez em quando eu acho alguns ali Debaixo tava ali, perto daquela mesa lá Entendeu? Aí eles ficam lá, ele tem um Hort Dog aqui E aí eles ficam na intenção das pessoas Darem algumas coisas pra eles, entendeu gente? Mas é a judeação de mágica Os bichinhos ficam aí A gente tamecer, sabe? O releito, o sofrimento Então assim, vamos ajudar Gente Olha lá, pisou no cachorro o carro Falando? Tô falando Pisou no cachorro ali, ó Acabei de falar pra vocês aí, ó Acabou de Tô falando pra vocês aqui, ó Acabou de pisar no cachorro Aquele carro lá Aquele pai lá, ó Acabou de pisar O que eu falei pra vocês? Ó, os cachorro tudo aí, ó Tudo farejando Tá vendo como é que ficou aí? A situação aí, ó Eu falo pra vocês A marca da precada aqui, ó Deu agorinha Acabei, eu já ia saindo já, ó Eu já ia sair, né? Acabou só pelo cachorro aqui, ó Ó, o cachorro chega mijou, gente Ó, pra vocês verem, ó Não é mentira minha aqui, ó Numa simulação Entendeu? Chega mijou Falei pra vocês, gente Eu falei O negócio é sério Pois é Deve ter Saiu tipo o líquido dele Acho que mijou Eu acho que ele mijou de dor Não, acho que não Correu pra ali, né? Pois é É muito sonso Uma pessoa dessa, moça Dá pra ver os bichinhos deitados Tem muitos que fazem até De próprio sacanagem Correu pra lá, ele Tá vendo, gente? O que eu falei pra vocês, gente O que eu falei pra vocês É um perigo os bichinhos aqui As pessoas passam pra cima deles Entendeu? Vou atrás dele Pra ver se eu acho ele Ele saiu correndo, né? Peraí, gente Peraí, gente Falei pra vocês Tem muitos que ver Faz proposta Boa noite Ele Ele correu pra lá? Só, né? É o susto Que ele corre pra longe, né? Se ele estiver machucado Ele tem o olho da igreja Aqui Eu vou denunciar Ele tem que tratar Pois é, pa Os bichinhos É complicado mais Eu tava filmando eles Eu tava filmando eles No outro vídeo anterior E eu comentando com os fãs aqui Que qual é o risco De acidentar os bichinhos, né? Ou eles correm pra alguém Alguém fazer alguma coisa com eles Bem na hora que eu tava filmando O carro passou bem na hora É Aí, gente Tá vendo aí, gente? Como é que é as coisas? Eu falei pra vocês Entendeu? Olha lá Eu falei pra vocês, gente Que é complicado, gente Eu falei Vocês têm que me ouvir, gente Têm que me ouvir, ó É muito perigoso Entendeu? Os bichinhos ficam aqui Tudo jogado no relento Aqui na rua, gente É muito cachorro Correu, cachorro incorreu Tá machucado, entendeu? Correu pra longe Que ele se assustou Nem sei onde é que ele tá Saiu tipo um líquido dele Não sei se foi da Mijodidor Da boca Entendeu? Na hora que eu tava saindo Que eu filmei pra vocês Pra vocês verem a ação, gente Aconteceu isso, entendeu? Então é isso aí, gente Ó Eu peço o apoio de vocês O carinho de vocês, entendeu? Bem na hora que eu tava filmando O cachorro na nossa net Aconteceu isso, entendeu? Complicado Os cachorros ficam todos aí, ó Tá vendo? Tudo, tudo, tudo Entendeu? A ação aconteceu mais ou menos ali No posto ali É difícil, gente Muito difícil Tchau, tchau Tchau Tchau